Abra os meus joelhos, em meio a articulações Ele ouviu hoje a rio do meu coração Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença, não cresceu Sou eterno, levei em ti, ser humano, humano, parente Estou de novo aqui, e quero te responder Ainda que, a misericórdia, Jesus, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui A misericórdia, Jesus, eu te confesso, não tem aqui Amém.